Música Guarda que vai ter sorteio Ah, beleza, beleza Passa um álcool aí, mano Passa um álcool? Peraí Tem que passar um álcool? Nossa aí Obrigado, obrigado, hein É o seguinte, não fala pra ninguém não Salvei ele de corno a escura inteira E ele não reclamou Porque ele reconheceu Que um corno se dá bem com o outro Tô falando aqui, ó, com o perigo E ele tá me ensinando aqui pra tirar essa arma Tem que tá escuda, a arma tem que ser usada pra cima Pra cima E se atirar pra uns lados, o rapaz não bate corno aqui, ó E o primeiro sou eu, hein Aí, ó, o perigo é o segundo Vai, alemão Bora, vamos, vocês nas palmas aí Eu falei que era lacralha, aí eu falei Opa, cuidado, olha, cê entendeu ele vai Opa, olha o paradiso Eu vou botar a música pra ele, velho A original agora Sem pederastia, tem criança, hein Essa bermudinha de estrela do mar aí, não engana ninguém E aí, ó, sou legal Eu sou legal Eu sou legal Eu sou legal Eu não nasci gay A culpa é do meu pai Que contratou um tal de Wilson pra ser o capatel Uau Eu vi o Bob tomar banho E o tamanho da sua mala era de Deus Eu sabia, ele gosta de ficar segurando na cola dele Eu não sei de Deus Vai, vira aí, você vai vira, solta aí A arte da pedeira cito de um dia então sorri Pediu isso em casa mesmo E o jovem não aceitou Olha, o cara vai dizer, não pode nem mim não Eu cantei com a mãe Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai devagar, amor Não vai com força, ainda sou moça E não quero esse amor Tem bom, tem bom Eu tenho um menino, eu não aguento o manino senão Sai daí, desce Vai lá pegar a cerveja lá Sim, pegar a cerveja é um copo de água do mar fervendo ainda E aí galera, vamos conhecer agora o banheiro aqui dentro da escura Sucesso jamais! Aí pro céu, tá passando o café dele, mano É, vai, vai, vai Música O que é isso? O que é isso? E o que é isso? Israel, você que gosta é bom demais! Sucesso hein cara, você é o cara hein... Tamo junto hein! Dias melhores virão, boa! Aí, herói... Tem o Tik Tok, depois te curtirá hein! Perigo e Gerê! Perigo, perigo, vamos junto! Estou nesse momento e tá escura! Mestre dos Marlos aqui em Santos! Uma escura top hein! O banco tá parafusado, eu falei, esse banco não mexe? Vou ter que achar a banda, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Digu, 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 digu Que bonito! Bonda Raça Negra, sucesso jovem! Cheia de manias, toda negosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração, eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Você é... E que bonito! Isso aqui é chegando em Santos Acabando de chegar aqui agora Sei nada aonde, aonde a escuro chega Cara, passeio fantástico É só entrar, tomar uma caipirinha Que você vê as paisagens, as belezas mais lindas do mundo Sucesso jovem! Que só de pensar a boca já secou Aqui do nosso lado direito Oi meu amigo Oi meu amigo E vai ter um avião E vai ter um avião Para vocês terem uma melhor noção dessa força Uma Ferrari tem entre 600 e 800 cavalos de potência Um rebocadorzinho desse tem míseros 8 mil cavalos de potência Por isso que ele consegue manobrar o navio com facilidade Quantos cavalos? A nossa frente passaremos pelas balsas que faz travessia Santos Guarujá Em volume de veículos é a maior travessia do mundo Em seguida entraremos ao porto Atualmente o quinto maior do mundo na exportação de grãos E o maior da América Latina É só uma loja que vai gerar Discounts da Baixão Armando A gente chama de barato Ai, 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 eu já tava aprendendo, cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando, fotos com cenas forte de alguém te beijando